Olá a todos e a todas, a Pró-Reitoria de Extensão lançou um edital de fomento para ajudar a enfrentar os impactos econômicos locais ocasionados pela Covid-19. Serão contemplados inicialmente 10 projetos que proporcionem articulação da comunidade acadêmica com trabalhadores autônomos, empreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas do entorno dos campos. As propostas devem ser submetidas até o dia 1º de maio, mas não perca tempo, pois será por ordem de chegada. Para saber mais, acesse ifsp.edu.br. IFSP no combate ao coronavírus. IFSP no combate ao coronavírus.